O regulamento particular e o itinerário do Rally versão 2012 está pronto para ser enviado para a FEPAC e FIA, para ser aprovado. Com 19 classificativas, tal como a RTP avançou, a organização espera receber os 70% da subvenção do ano passado até o final deste mês. Ainda estamos para receber uma trans que está incluída nas verbas do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro da região. Estamos a causar imensos problemas, nomeadamente com aqueles fornecedores de bens e serviços que são essenciais para o Rally de 2012. Esperando que até o final deste mês se possa solver os compromissos com os fornecedores de bens e serviços do Rally do ano passado. Pau Fondes garante que linha de crédito é impossível, os cortes chegam a 50% no orçamento global da prova, entre subvenção do Governo, turismo de Portugal e privados. O Rally começa na sexta-feira, dia 27. Tem a ver com uma racionalização de custos, aproveitamente do fim de semana, prejudicar o menos, o mínimo, a atividade económica da própria cidade do Funchal. Por solucionar-se está a questão dos transportes das viaturas de competição. Nós não gostamos do armas, nós gostamos de um ferro. As equipas também querem que sejam num ferro e, portanto, a solução nossa não pode existir face ao orçamento que temos. Tudo indica que será a carga provisional, até porque não tem o número de carros que justifique frotar um ferro. Estamos no Campeonato da Europa e, se realizarmos mesmo com a prata da casa, digamos assim, ou com outros pilhotos, nós vamos ter que assegurar o Campeonato da Europa. Mas, naturalmente, gostaríamos e é essa a nossa intenção, ter os principais pilhotos do Campeonato da Europa e as principais equipas. A organização desta Tecnopolo passa tudo para a Praça de Mar. Trazer o Rally um pouco para a cidade, um pouco para fora, uma excelente zona, fazer o parque de assistências, o parque fechado, toda a parte logística e orgânica da prova. Rally Vinho Madeira pronto no papel e à espera de verbas para colocá-lo na estrada.